27 capangas e além de 3 policiais militares invadiram a aldeia indígena de Jatapiré que fica no município de Itacuru Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia Vocês vão voltar pra lá ainda, pra aldeia? Vão voltar Não tem nem, porque é minha, não é uma frateira, não vou deixar Não, a aldeia de Jatapiré é minha, eu vou morrer lá, que lá em terra Não, a aldeia de Jatapiré é minha, eu vou morrer lá, que lá em terra A gente pensava que até hoje quando vivíamos com tranquilidade, que a gente não ia chegar nesse ponto Isso me entristecia, quando eu olhava pros meus filhos, pra minha comunidade, eu chorava E ainda acaba ainda, essa madada liderança que foi matada e nunca seja comendo Somos considerados um povo diferente, um povo que não será reconhecido em nenhum tempo Quantos companheiros bonitas, quantas donas bonitas já perdemos E hoje, graças a Deus, nós estamos daqui sofrendo pra sair Nossa dona, tá tudo na casa do bala, ó, tá debetada Esse equipamento chamado Curral do Arame, no município de Dourados, já sofreu diversos ataques O último aconteceu quatro meses atrás. O programa foi muito desbarrado, tudo. Sete barras, pequena, meio da cidade. Além do medo, as treze famílias do acampamento convivem diariamente com a miséria. A tensão na fronteira deixa pelo caminho o retrato de uma guerra. Essas imagens exclusivas mostram índios perigos depois de um ataque na cidade de Miranda. Trinta os migrantes indígenas estavam em um ônibus que pegou fogo ao ser atingido de poucas casilhas. Outra vítima foi essa índia com queimadores por todo o corpo. O Cigori Pires, de 28 anos. Esta foi a última entrevista de Lucivone. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. No meio da confusão, um tiro. O ataque mais recente aconteceu nesse acampamento, Guaiveri, onde vivem hoje 175 índios Guarani Kaiuá. A ilha eram seis horas da manhã, estava bastante escuro, porque aqui era uma mata fechada, quando, de acordo com os índios, pelo menos oito caminhonetes cheias de pistoleiros cercaram o acampamento. Eles vieram aqui com um único objetivo, uma emboscada para o cacique do acampamento, Níseo Gomes, de 59 anos. Esse homem, que por uma questão de segurança não terá identidade revelada, presenciou e participou do ataque ao acampamento Guaiveri, em Aralmoreira, no sul do estado. A ação criminosa comandada por fazendeiros da região resultou no assassinato do líder indígena Níseo Gomes. A minha parte era carregar o corpo e fazer a retirada, que ficou eu e outra pessoa na BR. Quando escutei o tiroteio, a gente desceu, né? Estava tendo o conflito entre eles. Quando cheguei, me reparou que estava em um dos nós machucado. Daí veio, saiu do meio do mar, falou assim, o homem morreu, o homem morreu. Ele tinha um buraco muito grande, no subaxilar direito. E não saía sangue, ele estava com o olho dele parado, a boca aberta, não respirava nada. Ele já estava com certeza, ele estava morto. E a ordem nossa foi para chegar intimidando, chegar atirando e tirar o pessoal que estava lá à força. A determinação é para que todos os indígenas fossem retirados? Todos fossem retirados, velho, novo, criança, todos à força, para chegar atirando em todo mundo. Bom, essa é uma realidade em que vivemos, em que estamos. Então, em 1985, mas se pesquisadores ou qualquer pessoa recuasse mais para trás, 40, 30, eram de modo muito similar. Então, hoje, por exemplo, tem uma que passou lá à margem da estrada, aquela família da Damiana, que o Marcelo citou, está em ordem de despejo. Qualquer momento pode acontecer o que passou um trecho lá, aquele cheio de Polícia Federal, cheio daquela força toda. É possível acontecer ainda hoje, amanhã, nesse final de semana. Então, não é uma realidade passada. Então, é isso que eu quero deixar aqui, em que estamos, mas a resistência permanece. Apesar dessa situação histórica, a resistência do Guarani Kaió continua. E contamos muito com as pessoas, com a entidade, com os profissionais, que acompanhem, porque isso não está no passado, está hoje como presente. Então, é isso que eu quero deixar. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.